Olá, olá, vamos tentar aqui de novo, vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão. Vamos esperar. Vamos tentar novamente. Me dê um... Vamos ver agora. Você achou o problema aí? Aqui estava normal, mas também depois travou tudo. Pois é, aqui estava normal, estava te escutando bem, estava super tranquilo, mas o pessoal estava falando realmente que estava travado. As duas travadas, as duas. Você conseguiu colocar a foto da revista no negócio ou não? Então, na verdade ele está me mostrando, ele não está me mostrando as fotos anteriores. Está bem estranho, esse Instagram hoje não está com a gente. Eu consigo botar essas duas fotos que eram print screen aqui da minha tela. Olha só. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para a revista, para mostrar um pouquinho para a revista quem não viu. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Virna, uma brasileira na Grécia que mora em Atenas. Atenas. Isso aí, pessoal. Para quem é de lá, eu sou a Cláudia Beatriz do Aprendiz de Viajante, né? Tem gente entrando do seu e gente entrando do meu. E os dois Instagram estão conectados e só para falar só sobre a Grécia. Olha só. Gente, olha que revista maravilhosa. Então, essa capa... Mais, mais dessas revistas. Quando que começa? Ué, não, as revistas não param, não. Inclusive, a edição... A edição desse mês, na verdade, elas estão temporariamente só em formato digital. Sim, sim. Mas a revista desse mês, inclusive, a capa é a Grécia. De novo. Ah, eu quero ver essa revista. De novo, de novo, de novo. Você já está circulando, vai me passar o link para eu comprar uma. Dessa. Maravilhosa, é. Aí, essa foi a primeira revista e quem que está aqui? Quem que está aqui nessa revista? Me conta. Tá? Aqui é minha. Peraí, gente. Eu tenho que pegar a minha também. Então, essa revista... Olha. Aqui, ó. Aí, acha você aí. Acha você enquanto eu vou mostrando aqui, olha. Essa revista é maravilhosa. Olha lá. Olha quem estava na revista. Virna. Ela mora já um tempão na Grécia. Doze anos. Moro. Doze anos. Como falou, moro onde vocês passam férias. Exatamente. É o título da matéria. E eu já fui para a Grécia cinco ou seis vezes. Até peguei a conta. Ah, é tão bom quando perde as contas, né? Eu falo. Todo ano. Ano passado, eu acho que nos últimos cinco anos. Ano passado foi a primeira vez que eu não fui. Conta de coisas na família. Aqui, minha mãe não estava me rodando. Isso. Mas... Mas todo ano eu estou... Verão, eu só quero saber de Grécia. Não quero saber de mais nada. Eu fico feliz. Eu fico feliz em saber disso. Porque você, mais do que ninguém, todo mundo sabe. Todo mundo inspira no seu trabalho, Cláudia. Quando eu comecei o meu trabalho como uma brasileira na Grécia. Tudo que eu pesquisava, saudava você. Saudava você. Você foi o grande incentivo para todos esses blogueiros que estão aqui. Se algum blogueiro falar que não, está mentindo. Você sempre será a nossa musa. Mas é verdade, Cláudia. O trabalho que você faz com a gente, para a gente. Você abriu portas para todos os blogueiros. Você foi a primeira, a top. Não fui a primeira, não. Teve um monte de gente antes de mim aí, mas foi maravilhoso. A gente faz um trabalho bem legal. Eu conheci você. Então, eu estou falando por mim. Eu tenho certeza que estou falando por um monte. Como é que foi, Cláudia? Como é que nasceu o aprendiz viajante? Você acha que a gente já pode começar agora ou esperar o pessoal entrar? Já, não. Já podemos. Já estamos começando. Nós temos uma hora, né? Então, como é que surgiu essa história do aprendiz viajante? Então, o aprendiz viajante, ele surgiu... Ele era... Eu tinha um blog pessoal, né? Já desde 2000. E eu falava muito de viagem. E aí, o que aconteceu foi que depois de um tempo, né? As pessoas começaram a... As pessoas que gostavam de ver a viagem não eram o mesmo tipo de pessoa que gostava de ver o que eu tinha comido no almoço, por exemplo, né? Então, eu separei o blog. E aí, em 2010, eu separei esse ano. A gente faz 10 anos. Parabéns! Parabéns! E aí, a gente começou a fazer o aprendiz de viajante. E criamos o grupo da RBBV, que é o grupo que a Virna estava falando, que é o grupo que eu criei para a gente compartilhar informações entre os blogueiros. Então... Sim. E aí, já estamos aí, né? Na estrada, visitando muitos países e a Grécia, principalmente, que a gente ama de paixão. Cláudia, quantos anos... Você começou a viajar por causa do blogue ou você já viajava antes? Como que foi? Porque eu vou te falar por que eu estou te perguntando isso. Porque eu comecei a viajar depois que eu mudei para a Grécia. Entendeu? Então, aí, comecei a passar. Falei, gente, mas eu gosto de viajar dentro da Grécia. Sem desmerecer o país. Mas é porque eu ainda não conheço a Grécia toda. Então, eu... Tem muito lugar lindo para conhecer a Grécia. Eu gasto aqui. E você? Como que você começou essa transição de querer viajar? Foi a partir do momento que você criou o blogue ou você já estava com bastante viagem e resolveu jogar dentro do blogue? Como é que foi? Eu, na verdade, comecei a viajar bem tarde. Mas quando eu comecei o blogue de viagem, eu já colocava essas viagens no meu blogue pessoal. Entendi. Tipo assim, para a família acompanhar as viagens. Então, eu já tinha sido picada pelo bichinho já muitos anos antes. Então, eu já comecei, na verdade, o blogue com muita viagem. Na verdade, no aprendiz, a gente cobre o mundo todo, mas todo mundo sabe que a minha paixão é Grécia, né? É porque eu vi que você viaja o mundo inteiro. E a Grécia foi o quê? De uns quatro anos para cá, né? Aí, o que que te deu na cabeça de vir para a Grécia? Porque você está em muitos lugares bonitos. Na verdade, a Grécia era um sonho antigo. O sonho, o meu sonho, tipo, de viagem era a Grécia, a ilhas gregas. Eu era apaixonada, na verdade, por Atenas, porque eu, tipo, adorava a mitologia grega, né? De bola. Então, eu sempre tive o sonho de ir para a Grécia. E uma amiga minha foi para a Santorini. Quando ela foi para a Santorini, ela, eu, eu, ela sabia na época, né? Essa época do blog pessoal que eu tinha, morria de vontade de ir para a Grécia. Dizia que a minha lua de mel ia sair na Grécia. E aí, ela foi para a Santorini e ela me mandou um cartão postal de Santorini. As igrejas do Teto Azul. E eu tinha, né? Eu tenho ainda, né? Um quadro aqui que eu coloco, tipo, os meus sonhos das coisas que eu quero realizar. E eu coloquei esse postal lá. Foi a Luciana do... Ih, meu Deus. Roma para você? Eu acho que é o Roma para você. Espero não estar errando o arroba dela agora. Mas é uma queridíssima. E ela, desde que ela me mandou, eu ficava com isso na cabeça. E todo ano, né? Eu tentava. Eu queria, na verdade, fazer essa viagem com o meu marido. Mas por conta de, tipo, assim, nosso trabalho não encaixava. E aí, quando eu comecei a viajar, ele tinha que ficar em casa com o meu filho mais novo. Sim, sim. E aí, chegou um ano que eu falei assim, de agora não passa, eu tenho que ir de qualquer maneira. E foi, na verdade, o primeiro ano que eu fui à Grécia, foi o ano que a gente se conheceu. Sim, isso aí eu lembro. Que você me falou que... Foi na minha primeira viagem, foi 2015. 2015, é. 2015, meu Deus, como passou rápido. É, cinco anos. Então, foi de mim. Como é que foi? Chegando em Atenas. O que mais te impactou? Eu lembro que quando você chegou em Atenas, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que saiu na minha... Eu acho, não sei onde eu vi, se foi no Aprendiz Viajante, uma foto sua vendo Acrópios de noite. Eu acho que o que eu vi... Não foi? Foi, foi, foi. Como é que foi? Porque eu, quando vejo Acrópios de noite, eu fico louca. Então, você que tinha acabado de chegar de viagem, como é que foi? Então, eu estava numa conferência na Alemanha. Tá vendo? E aí, de lá, eu aproveitei e falei, bom, é agora. E era, na verdade, final de abril, né? As ilhas ainda estavam abrindo, né? E aí, nessa minha primeira viagem, eu fiz só Atenas, Míkonos e Santorini. Era o meu planejamento. Santorini é aquele sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer a igreja do Teto Azul. Deixa eu até mostrar aqui pra galera, porque essa foto é... Essa é a foto que leva todo mundo pra Grécia, né? É, é o cartão postal. É o cartão postal da Grécia. Então, foi essa exatamente... Era esse o meu cartão postal e foi esse que eu... E foi esse que eu queria. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em Atenas e eu estava num hotel ali pertinho do... Ai, como é o nome da praça ali? É Sintagma? Sintagma, é Sintagma, é Sintagma, é Sintagma, é Sintagma. É. E aí, eu estava ali e fui encontrar, na verdade, uma amiga minha em Atenas, na mesma... A Lucila, que ela tinha um blog também na época e ela estava também na cidade. Ela falou, ah, vamos tomar um drink vendo Acrópole. E aí, a gente foi tomar ali no terraço de um hotel, né? Tem vários hotéis ali. Eu lembro quando eu vi uma foto dele, mais ou menos assim. E aí, a gente foi... E pra mim, foi tipo assim... Foi, na verdade, a primeira vez que eu estava vendo Acrópole. E já fui vendo, assim... Eu vi o pôr do sol e ela de noite. Fiquei, né? Tipo, quase chorei, praticamente. Porque era um sonho de anos, assim. E aquele sonho, quando você demora muito, né? Tipo, você chega ali e você está de cara. Você viu tanto isso nos livros. Da escola, né? Então, tipo, foi bem impactante essa chegada em Atenas. E o dia seguinte... E o dia seguinte, você me levou, né? Pra a gente... A Vina faz passeios fotográficos em Atenas, né? Eu dou bastante, né? Você tem uma disposição, mas nada. Eu dou bastante aquele dia. E como é que foi... Cláudia, como é que foi a sua chegada agora no seu cartão azul? Nas cúplas azuis. Lá no Santorini. Já que você estava com a fotinha lá. Como é que foi? Quando você viu... Porque Atenas, apesar de ter sido sonho de escola e tudo, mas como você mesmo falou, era a igreja da Santorini que você tinha em mente. Exatamente. Eu acredito que... Que também tenha sido uma loucura. Foi. E o engraçado é que quando eu cheguei lá, assim, eu não tinha... Na época eu não sabia que aquelas cúpulas azuis eram igrejas, né? Então, tipo, eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? E eu não sabia o que que era aquilo e tal. E quando eu cheguei já em Santorini, tipo, no caminho do aeroporto pro hotel, eu fiquei num hotel maravilhoso, inclusive, lá. De frente pra caldeira. Muito lindo. O Grace Hotel, acho que eu fiquei lá. E aí, nesse caminho, indo pro hotel, eu já comecei a ver. Eu falei, nossa, tem mais de uma. Não é uma só, né? Porque a gente ficava achando que era uma só. E aí, tem várias. Tem várias igrejinhas lá. E aí, eu fui pro meu hotel. Tipo, o primeiro... A minha primeira foto, na verdade, em Santorini, foi exatamente falando isso, assim. Tipo, é um sonho realizado. Eu tava naquela piscininha. Com a caldeira, com aquele mar da Grécia. A caldeira, uma champanhe. Lembro. Lembra dessa foto? Lembra dessa foto? Então. Eu acompanhei cada minutinho a sua viagem na Grécia, naquela época. Foi uma viagem muito, muito, muito especial. E eu dei sorte de, nesse mesmo ano, eu voltei pra Grécia pra segunda vez. E fui pro lugar... Foi. Eu voltei em agosto. Fui pra Ios. Na verdade, voltei a Santorini de novo. Sim. Mas o meu objetivo era ir pra Ios. E que virou a minha paixão total, né? É. Você tem falado muito de Ios. Eu tenho visto que... Você levanta a bandeira de Ios. Na verdade... Eu não fui lá ainda, você acredita, Cláudia? Tinha uma vergonha, né? Mas é que eu trabalho muito no verão. E no inverno... Você precisa... Você precisa ir pra Ios. Precisa conhecer Ios. Porque eu falo, sabe? Eu falo assim... Tudo de melhor que a Grécia tem... Tá lá e ainda não é tão popular como Santorini. Entendeu? Então, os preços são melhores. Os hotéis... Tem cada hotel maravilhoso. Tem um hotel novo lá que eu tô apaixonada. Que eu tô doida pra visitar. Que chama Calilo. E esse hotel é uma das praias particulares. Porque assim... Quem vai pra Santorini, tá? Deixa eu só explicar. Essa ilha, ela fica entre Santorini e Mykonos. Já também. Ela fica 40 minutinhos de barco de Santorini. Muito perto. Então, é super perto. O que eu tenho feito nos últimos anos, na verdade... Aí eu me hospedo em Ios. E aí eu vou passar o dia em Santorini. E aí vou lá. Vejo o pôr do sol e tudo mais. E volto. Porque tem um barco rápido que volta no final do dia. Tipo, acho que é 9 da noite. Ou 10 da noite. Então, tipo assim. Eu pego o último de volta. Então, você aproveita o dia todo em Santorini. Entendeu? Sem a loucura dos preços de alto verão, né? Porque fica uma loucura por lá. Eu adoro. Mas eu falo a gosto, por exemplo. Eu não volto mais pra Santorini. Porque é muito... Não tem como. É muito cheio. É muita loucura. Isso já foi em Ios em agosto. Não é tão loucura assim. É mais tranquilo. E Ios tá ficando um pouco mais. Qual que é a história de Ios? Ios é verdade? Ios era, na verdade, uma ilha que foi por muitos anos frequentada pelo pessoal... Pelos jovens, assim, de Raios, que queriam festa. Sim, sim. Então, eles, nos últimos quatro ou cinco anos, nos últimos cinco anos, né? Eles estão aumentando a estrutura da ilha, né? Teve um grupo hoteleiro lá que comprou... Um grupo de investidores que comprou uma boa parte da ilha pra desenvolver, mas também pra conservar. Então, o que eles dizem lá é que, assim, eles vão construir em apenas 10% da ilha. Entendeu? Entendi. Entendi. Ios tem 40 praias, assim. Todo o pessoal que vai pra Santorini e fica lá, né? Eles acabam fazendo uma excursão pra Ios, pra ir nas praias de Ios. Eu já sei. As praias de Ios são realmente... Isso que eu ia te perguntar. O que que você achou do Mar da Grécia? Nossa, não tem como. Deixa eu até botar uma fotinha aqui do Mar da Grécia, que é a única que entrou aqui. Ah, que pena. Tem tantas fotos, né, Cláudia? Olha só. Tem muitas fotos lindas aqui. Eu não entendi porquê. E são vários... Cláudia, explica aí os vários tons de azul, né? Tem. Manda. Tons de azul, tons de verde são... Eu falo que são mais de 50 tons de azuis e verdes. Porque é... É muita lindeza naquele lugar. Tô tentando ver aqui se eu consigo botar a foto de Zaquintos, que é essa aqui, olha. Essa é. Só dá pra ver as ternas e o tom de azul. Essas pernas são famosas. É. Que linda. Então, eu faço... Eu faço essas fotos, na verdade, sempre que eu vou pra praia. E essa fica a mais famosa. Essa, inclusive, é a capa da revista desse mês. São essas pernas. Ah, não. Eu tenho que ver essa revista. Eu quero baixar ela. Eu vou te mandar. Vou te mandar. Zaquintos. Aí, é o... É... Zaquintos. 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 Eu falo Zaquintos. Zaquintos. É isso mesmo. Zaquintos. Zaquintos. A praia do naufrágio. Que é pra mim uma das mais lindas da Grécia. Que é, na verdade, essa capa aqui, olha. É. Deixa eu perguntar aqui. Fala. Você sabe que o meu sonho também era conhecer essa praia, né? Quando eu conheci, eu me desmanchei. Mesmo morando na Grécia, 12 anos, eu não tinha possibilidade de ir antes. Quando eu tive, nossa, desapeio. É incrível. Olha só. É maravilhosa, né? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui pro inteiro pra eu mostrar aqui, olha. Outra foto dessa praia. É maravilhosa. Essa aqui foi a revista de... Foi a edição 14, ano passado. Em 2019. A gente fez uma edição só de ilhas. Isso aqui é Ius. Ai, que lindo. Isso é Ius. E é um barco que a gente vai fazer um passeio nas ilhas. E essa é uma das praias de Ius. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho a Kefalone, que eu adoro. Você foi também a Kefalone. Fala pra gente os lugares que você foi. Paxos. Olha, aqui, na verdade, eu vou mostrar todas elas. As que eu já fui e algumas das favoritas, né? Então, aqui começa. A minha favoritíssima, que é Ius. Ius. E aqui tem um centrinho com as igrejas. É bem lindo lá. Míconos. Adoro Míconos também. Míconos é pra galera que gosta de... Gosta de uma festa. Mas é bonita a ilha, né? Independente de gostar de que estrutura da ilha é bonita. Eu adoro o centrinho. Adoro aquela área lá onde a gente tem... Onde tem os moinhos. Onde você vai ver o sol lá nos moinhos. Adoro o centrinho ali. Que chama... Rora, né? Que chama? Isso. Ah, chora. Pode falar chora. É, chora, rora. Essa aqui, olha. Essa é a... Essa é a foto de cartão postal de novo. De Santorini. Que não tem jeito. É I. É em vez de oia, né? Que o pessoal fala. Oia é I. É. Aí, olha. Temos a Quintos. Aí essa aqui... Gente, olha. É. Aí vamos voltar aqui. Porque eu tô vendo os comentários aí. Depois a gente volta até pra ver as perguntas. Sim. Mas é bom a gente sempre explicar, né? Que às vezes as pessoas falam assim. Ah, eu quero ir em Santorini e em Zaquintos. Mas tem, tipo, dois dias. É... Eu falo, gente. É do outro lado do planeta. Assim, né? Apesar de ser o problema... A pessoa compra com oito dias. Tem oito dias pra conhecer a Grécia. Eu quero um monte de ilha. Mas depois você vai passar um roteirinho de dez dias pro pessoal aí, né? Só mais de oito dias. Isso. Aí você explica. Então, aí o que acontece, né? Eu falo. As pessoas têm que entender que, assim. Tem dois conjuntos de ilhas, né? Tipo... Tem mais de duas, né? Mas as principais ali. É Cíclades, né? Que é onde fica Santorini. É isso. Onde fica Mícanos, onde fica Ius, onde fica Milos. Adoro Milos também. Milos. Toda é linda. É. Eu acho que eu tenho Milos aqui também. Deixa eu ver se eu tenho Milos aqui também. Não, não tenho Milos nessa aqui, não. Milos tá na edição de agora, que eu não tô com ela aqui ainda. Não chegou. Eu vou querer. Quero ver. Mas Milos é maravilhosa. Adorei Folegrandos. Você foi em Folegramos? Eu não fui em Folegramos. Eu acho que esse ano é agora que eu vá. Porque esse ano... É uma pequenininha. Ela é pequenininha. E é perfeita, assim. Ela é pertinho de Santorini também. E, tipo, foi uma das minhas favoritas. Tem até uma história super engraçada que aconteceu em Folegramos. Que não sei se você lembra dessa época. Não. A minha mãe foi comigo nessa viagem. Todo ano eu vou e levo alguém diferente, né? Eu acabo visitando as mesmas ilhas e aí visitando algumas outras diferentes. Porque sempre vai alguém diferente comigo. Já levei minha mãe, já levei meu irmão, já levei meus filhos. E aí eu sempre acabo. Levo eles em Santorini, Mico, nos rios. E aí a gente vai fazer alguma coisa diferente. E aí a gente foi com a minha mãe. Cara, minha mãe é uma comédia, né? Primeiro que assim, na Grécia eu tinha que ficar tomando conta dela. Porque tem umas ilhas que você tem umas praias, né? Que você precisa, tipo assim, ah, é trilha. Ou você vai ter que descer de corda. E minha mãe queria fazer tudo, né? Ela tem 68 anos. Queria fazer tudo. Estamos nós caminhando, né? Fazendo uma caminhada em Folegramos. E aí o meu filho estava subindo drone. O meu filho mais velho subindo drone. E aí ela falando, ah, eu estou com muito calor, né? Tipo, bem quente, né? Estou com muito calor. Vou continuar andando pra ir naquela prainha lá. E a gente estava vendo uma prainha um pouco distante. E a gente foi. E aí meu filho está lá, né? Vendo coisa e eu tirando foto lá de cima. Um ambiente lindo, maravilhoso. Daqui a pouco eu chego na praia. E a praia era de nudismo. Nossa senhora. E a minha mãe é assim, aquela senhorinha da igreja, sabe? E ela assim, na água, com um olho deste tamanho. Que não conseguia tirar o olho das pessoas. E ela assim, tipo, congelada na praia. Isso é muito engraçado. Porque eu falei, mãe, você não olhou? Você não olhou que era uma praia de nudismo? Ela falou, não vi nada. Fui lá, tirei, entrei na água porque estava com muito calor. E chegou lá todo mundo peladão na praia. Minha mãe, congelada lá. E você viu como é que é? É natural, né? A praia de nudismo aqui na Grécia. Não é nada, é super natural. Não, super tranquilo. Depois ela foi até, tipo, porque em alguns lugares, né? Tem os europeus que vão e, tipo, já tiram o sutiã. E aí ela já estava mais acostumadinha, né? Mas foi um choque, assim. Porque foi, tipo, uma das nossas primeiras ilhas. Então, ela ficou bem chocada. Como é que foi você trazer sua mãe pra viajar aqui na Grécia? Deve ter sido, assim, uma realização também fantástica, né? Porque não é como um mundo que tem uma possibilidade de trazer a mãe. Quer dizer, eu e minha mãe, eu moro aqui 12 anos e nunca consegui trazer minha mãe aqui. Não porque eu não queira, mas minha mãe não quer. Porque ela é de idade. A minha mãe viaja. A minha mãe é super aventureira. E ela adora viajar. Então, eu sempre que posso, levo. Inclusive, esse último ano eu não consegui levar porque ela estava fazendo um tratamento de câncer e tal. E ela falou pra mim que o presente dela, depois que ela terminasse, seria fazer uma viagem comigo. E essa viagem que eu fiz, na verdade, a gente passou um mês na Europa. E era o sonho dela, na verdade, ver a Torre Eiffel. Ai, eu vi fotos lindas dela lá. E ela se apaixonou pela Grécia. E a gente visitou várias coisas. Só que pergunta pra ela e qualquer pessoa da minha família. Qual a sua ilha favorita na Grécia? Ius. Com certeza é Ius. O que foi a mensagem dela? Não foi ontem? Ou ontem de ontem? Foi anteontem, dia 15. Mas parabéns a ela. Parabéns. Como é o nome dela? Marisette. Marisette, parabéns pra senhora. Tudo de bom, saúde, felicidade, viu? No próximo ano, eu quero te conhecer, viu? Vamos tomar um café gelado em Atenas. Exato. Eu levei ela pra Atenas, mas foi uma época que você estava com um grupo, eu acho. Você estava em alguma ilha com alguém, com algum grupo, e a gente se desencontrou. Mas pegamos as dicas todas com você sempre, né? Eu levei ela pra ver, ela adorou ver a Acrópole também, eu levei ela e meu filho lá. Mas foi muito bom, é muito divertido. E eu falo, a minha mãe é tipo assim, eu falo, é a minha melhor companheira de viagem, porque ela topa todas, entendeu? Então ela fala assim, mãe tem que acordar cedo. Ela acorda cedo. Mãe, hoje a gente vai dormir até mais tarde. Vamos. Ah, vamos fazer isso aqui, vamos caminhar. E ela adora, é aventureira, é um barato. Conta pra gente como é que foi a comida grega. Ah, meu Deus, eu tinha uma foto tão linda aqui que eu separei pra postar, aquela salada grega maravilhosa. Eu sou apaixonada por comida grega, na verdade, fiquei ainda mais depois que eu fui aí. Na verdade, o meu marido, ele tem uma... uns ancestrais gregos aí, né? Ah, é? É. Ele... na verdade, a família dele é bem... né? Tipo, eu tenho um... acho que o avô dele, o avô ou bisavô era grega. É um da grego, é um da Turquia, é um do Egito, é um do Egito. Ai, que bacana! Tudo misturado. Mas a gente já ia... a gente, por conta disso, a gente ia muito aqui em restaurante grego, e a gente já adorava, mesmo antes de ir pra Grécia. Então, mas quando a gente foi pra ir, nossa, foi assim, paixana. Eu adoro salada grega normal, adoro suvlaque. Meu filho mais velho, ele fala que voltaria pra Milos. A gente achou um lugar em Milos e suvlaque, que é uma delícia. Milos? Milos. E aí ele fala, mãe, eu voltaria pra aquela ilha só por causa do suvlaque. O queijo, como é que é o queijo? É cheese... Feta. Feta. Queijo de cabra. Feta. Não, não, aquele queijinho que eles fazem, que é... A gente tem aqui, cadê a matéria de gastronomia? Cheese like? Cheese... Não, o que... O molho, o molhinho. Cheese... Gente... O zazique, o molho branco, que coloca... Isso. É o zazique. É o iogurte, no caso. Que é o molho... O zazique é o molho de iogurte. Iogurte branco, com pequeno raspado e alho. É. Não tô achando ele aqui, mas a gente fez uma matéria sobre... O que mais que eu adoro? Adoro tudo, né? Adoro polvo. Nossa, adoro comer polvo quando eu vou pra Grécia. Porque tem sempre... É sempre maravilhoso, né? A comida é muito boa. O que mais? Aquele tomatinho. Como é que é o nome do tomatinho? Hum... Não sei. Tomate, gente. O tomate aqui. Não, tem uma coisa que é feita com tomate. Eu devia ter anotado os nomezinhos aqui, porque eu já não lembro. E o de berinjela? Berinjela é a moussacá. A moussacá, é. A moussacá também. Parece uma pizza. Parece uma lasanha, mas uma lasanha de berinjela. É. A comida é boa. Na Grécia não é problema, mas a comida... E o polvo grego? O que você achou? Adoro, adoro. Sou apaixonada. Eu falei, eu fiz uns amigos lá em... Lá em Ius. Ius? Eu fiz uns amigos super queridos. Uma família lá que... Nossa, sou apaixonada por eles. Assim, eles vêm pra Nova York. E eu vou lá em Nova York encontrar com eles. A gente almoça, janta. É. Mas assim, conheci muita gente. É muito legal quando você vai, principalmente nas ilhas, que você acaba conhecendo, né? Se você ficar um pouquinho mais de tempo... É. Você acaba sempre conhecendo os locais, assim. Eu acho muito legal. É. Adoro. Eu acho o povo grego super acolhedor. Eles adoram brasileiro, né? Adoram brasileiro. Adoram falar de futebol. Eu já logo falo. Na Copa, eu tava aí, né? Na Copa... Ah, é? Eu passei os primeiros jogos, a gente assistiu aí. A gente assistiu em Ius, alguns assistiu... A gente foi mudando de ilha e assistindo jogos, cada um em uma ilha. Eu e meu irmão. Meu irmão, eu levei ele pra aí também. Então, foi uma diversão. Porque aí a gente... Todo mundo torcia pelo Brasil onde a gente estava. E é bonito isso, né? É. O povo torcendo pro Brasil. É muito bacana isso. O grego gosta realmente do Brasil. E principalmente do futebol. Não, eles adoram. Hã? Por que você não conhece a Grécia? Por que você conhece mais do que eu? Não, tem muita ilha ainda pra conhecer. Tem muita ilha. Eu falo toda vez que eu vou, eu tento conhecer. Eu conheci Creta. Foi uma das últimas que eu conheci. Que, inclusive, tá na Revista Nova também. Que eu adorei. Adorei Creta. Quero voltar. Eu quero conhecer mais de Rhodes, porque eu só fui rapidinho. E tem toda uma outra área, assim, que eu não visito, da Grécia. Que é... Como é que chama? Aquela área mais... Que eles chamam peninsular. Não são as ilhas, né? Que ele enterra firme também. A parte continental. A parte continental. Isso. A parte continental. Tem muito lugar. Meteora. Você foi em Delfos, Meteora? Não, não. Eu sou louca pra ir pra Meteora. Nossa, aquela arquitetura deles, é... Eu acho que amanhã eu ia gostar de aquilo lá. Aquilo lá é uma coisa, assim, fabulosa. É. É interessante levar ela lá. Tem muito lugar. Eu falo assim, eu sempre repito, né? Porque sempre que eu tô levando gente nova, então eu falo, Santorini tem que ter. Tipo, a tenha na Santorini tem que estar sempre na lista. E às vezes, Míconos. Porque tem muita gente que é louca pra conhecer Míconos, então... É, quem quer Míconos, eu sempre boto Míconos também. Porque é pertinho ali, né? Você faz aquele circuitinho. Mas eu falo, bota aí, bota umas ilhas menorzinhas, assim, que você consegue pegar mais da cultura da Grécia quando você vai nessas ilhas menores. E vai com o tempo, né? Muita gente vai muito corrido, passa... Eu falo, alguém aqui até falou, ah, eu não gostei muito de íos. E eu falo, como, Assis? Você não gostou de íos? É, íos, pra mim, tem uma coisa que é maravilhosa, que é o pôr do sol. Você já me viu postando daquele pôr do sol de lá? Sim, uma piscina com pôr do sol. Uma piscina com borda infinita. É isso, exatamente. Foi a Mônica, tô vendo ela aqui, acabou de fazer um comentário aqui. Mônica, depois a gente vai conversar seriamente sobre isso, de você não ter gostado de íos. Porque, eu falo, não tem como, cara, se você fizer certo, se você seguir as minhas dicas, porque íos tem dois lados. Eu vou pedir duas dicas pra ir pra íos. Então, porque íos tem, na verdade, dois lados. Tem muita gente que pega íos e faz, assim, como acha que a Grécia é muito cara, aí faz a íos totalmente errada, entendeu? Porque íos tem uma parte lá que, assim, é a galera do albergue, que é a galera que quer fazer festa. Eu falo assim, eu não faço esse tipo. Íos é uma ilha muito barata. Pra você ter uma ideia, tem hotel cinco estrelas lá, que você vai pagar, tipo assim, cem euros à noite, entendeu? Então, não adianta você fazer, tipo, aí os... Tipo assim, faz uma íos direito. Vai pra Patos, passar o pôr do sol, fazer o pôr do sol em Patos. Não tem coisa mais linda que isso. Vai passar o dia na praia, vai no Free Beach Bar, passar o dia na caminha ali do... Entendeu? Então, falou que tem praia, eu amo. Eu não consigo ver o que eu não gosto. E as praias de íos são maravilhosas. Tem, tipo, cada uma diferente. Eu vi uma foto sua do drone. Tava uma boia verde, é isso? Põe a impressão minha. Tava dentro de uma boia, acho que só vocês, não sei. O drone tava em cima com uma linda foto de íos. Do mar. Não, aquela não era íos. Aquela era antipaxos. Aquela? Uma boia? Ou não? Com a boia, é. Era com antipaxos. Ah, você tem que falar de antipaxos, né? Porque aquilo lá... Você tem que falar também. Então, aí a gente começou a falar sobre as íos, né? Você tem as cíclades e as jônicas. Isso, exatamente. Então, tipo assim, você tem que... Se você não tiver... Se você não tiver mais de uma semana, eu falo, concentra em uma das duas ali. Porque você gasta muito tempo de deslocamento. Tipo assim, é um dia praticamente que você deslocar. Porque você tem que voltar, né? Mesmo que você vá de avião, por exemplo, de Santorini pras Aquintos. Você tem que voltar pra Atenas. E aí, pra poder ir pras Aquintos. E normalmente você vai perder umas horas, assim. Não existe voo que vai ser encaixadinho, que você vai... Né? Exatamente. Então, normalmente você vai... Você vai demorar um dia inteiro. Então, falando... É um deslocamento que é complicado. E pra você deslocar de uma ilha pra outra, né? Você perde tempo também. Então, às vezes você não aproveita o melhor da Grécia. Então, tipo, o que a gente tava falando no começo, né? Cíclades. Míconos. Íos. Santorini. Milos. Folegrandos. Creta. Rodes. E aí tem milhares de outras. Naxos. O que mais? Paros. Naxos. Você foi, Naxos? Eu fui muito rapidinho. Num dia. Tem uma praia linda lá, Micrivila. Nossa, o que que é aquilo? E também tem uma ilhazinha perto de Naxos, com o Funice. Você foi? Não. Eu não fui. É uma ilha pequenininha. Eu já passei por ela. Porque eu fiz um passeio de barco. Cor da água. É. Não, ir lá é maravilhoso, né? É. É demais. Mas aí, voltando. Só pra gente fechar isso aqui. Porque a gente já... Então, aí, pra quem quiser ir pra Jônicas. Então, quem quiser ir pra essa ilha aqui, ó. Que é a... Pra essa praia aqui. Você quer ir pra Jônicas, tá? Não é onde fica Santorini. É o outro lado. E é bem diferente também, né? Tipo assim, eu falo... São bem diferentes as cíclades das Jônicas. As Jônicas é tudo muito verde. Aquela coisa mais mediterrânea, né? Cíclades tem aquela... É aquela coisa mais... Como é que chama? É tipo assim, a vegetação é diferente, né? É. É bem diferente. As casinhas brancas... As casinhas brancas... As casinhas brancas... As casinhas brancas... Você vai encontrar... Cíclades. Quando você vai pro... Quando você vai pra Jônicas, é uma coisa mais... Italiana, mediterrânea. Entendeu? Exatamente. Cláudia, vamos lá. Como você tem experiência nos roteiros e tudo... O que que você aconselha pra uma pessoa que tem... Vamos supor, vamos colocar um roteiro básico... Que é o que todo mundo fala que tem. Tem 12 dias limpo pra conhecer a Grécia. O que que você indica aí pro povo aí, ó? Fala aí. 12 dias de roteiro. O que que você... Assim, na sua experiência... Eu sei que é difícil. Você deve estar assim... Não, não dá. Antes disso, deixa eu só responder... Deixa eu só responder uma pergunta ali... Que eu acho que é importante até a gente falar... Antes de falar de roteiro... É a época do ano. Que o problema do... O problema da Grécia... É tipo assim... As ilhas... Algumas fecham, né? E o pessoal fala... Como fecha? Mas fecha. Fecha é pro turismo, né? Sim, pra... Fora de época de verão, sim. É. Então, Santorini, por exemplo... Você até consegue visitar o ano todo, praticamente, né? É... Mas você não vai ver... Mas você não vai ver aquela Grécia... Que é a Grécia do verão, entendeu? Então, normalmente, o quê? Pra viajar, eu falo... Maio até setembro. É o melhor. É isso? Maio até setembro. E quanto mais pro finalzinho de maio... Tipo assim... Água gelada... Tipo... O povo me pergunta... Água fria! Não é Nordeste, gente. Aquele mar é lindo e maravilhoso. No verão, tipo assim... A gente faz tibum sem nem pensar duas vezes. Quentinho. Tipo assim... É água do Rio de Janeiro, assim, né? Eu falo... Água do Rio de Janeiro, quando chega no verão, fica uma delícia. Mas não vem esperando que aquela água linda é a água do Nordeste, porque infelizmente não é. Se fosse, né? Tipo... Todo mundo já tinha se mudado pra lá, né? Mas eu não vou suspeitar, porque vi praia e já tô mergulhando pra nem saber se tá gelada. Exatamente. Eu adoro também. Mas eu falo... Muita gente me pergunta... Muita gente fala... Ai, nossa! Me decepcionei porque a água é muito gelada. Eu falei... Como? Tipo... A água é o normal da água. É. É, então... A Vilma tá falando em outubro. Outubro é ótimo. Eu falo... Outubro é ótimo. Depende de onde você vai, tá, Vilma? Porque, tipo... Isso em outubro já não tem mais nada. Depende... É, várias ilhas não tem mais nada. Santorini é ainda ok de visitar, se você for em outubro. Santorini fica boa até a primeira quinzena de outubro você ainda encontra pessoas lá em Santorini. Você já vê lojas abertas e tudo. Mas depois de 15 de outubro já começa a fechar bastante. Então, eu já fui pra Santorini em abril, por exemplo. No final do mês de abril. E que também era bem vazio. E eu adorei. Na verdade, eu adoro. Eu não preciso ir e ver aquela multidão, não, tá? Eu posso ir e tiver um pouquinho de gente e eu já tô feliz. É. Beleza é única, né? Na verdade, a beleza é tão impactante que... Mas o problema do inverno de vir em Santorini é justamente o quê? As lojas estão fechadas, os hotéis estão fechados. Às vezes não... A pessoa faz o quê na ilha, entendeu? Tem loja. O problema de ir pra Santorini fora dessa época, né? É que você não consegue, tipo assim, se planejar. Você vai ter que pegar o avião que der. Você vai ter que pegar o... Barco não tem, né? Tipo, tem uma vez por semana. Então, assim, você tem... Você vai e não vai ter aquela experiência maravilhosa, entendeu? Então, se você puder, vá entre esses meses aí de maio e setembro. Porque aí você vai ver a Grécia em todo o seu esplendor. Atenas não. Você vai a qualquer época do ano que Atenas é maravilhosa. Acho que Atenas não... Atenas é o ano todo. Na verdade, Atenas é o ano todo. Praticamente, ela funciona o ano todo. Cláudia, eu sei que você fala inglês, né? Mas você sabe que tem viajantes que não falam inglês. E aí? O que você aconselha pra quem não sabe inglês vir pra Grécia? Eu deixo pra você resolver agora. O que você aconselha pros turistas que não sabem inglês, mas quer conhecer a Grécia, só que tem medo da língua? E aí? Então, eu acho assim, tem duas coisas que você quer fazer. Eu, por exemplo, mesmo falando inglês, quando eu fui, a gente fez aquele passeio fotográfico com você aqui. Sim. Que pra mim foi excelente, porque assim, eu conheceria lugares que eu não ia conhecer, você foi contando um pouco da história. Então assim, pra mim isso faz toda a diferença, né? Mas assim, eu acho que ninguém tem que ter medo, porque eu falo mímica... Eu falo, a minha mãe não fala alguma palavra de inglês. Ela fala português e olha lá. E eu saía, tipo, deixava ela nos lugares e daqui a pouco tá ela lá. Ah não, peguei essa comida aqui, fui nessa bebida. Eu falei, como? Você falou com quem? De que jeito? Mas você vai com mímica, não precisa. Mas eu falo, tem umas experiências assim que você consegue... Que fica mais interessante. Se você tem alguém pra te explicar ou se você consegue entender melhor um pouco da história. Atenas principalmente, né? Eu acho que faz muita diferença. Ao invés de você só ir olhar os lugares, né? Tipo, se você não entender inglês, se você não entender português, faz um passeio aí com a Virna. Mas não tem que ter medo, não tem que ter medo, porque, tipo assim, os gregos, então, eles são super pacientes, né? Eles ajudam muito. E tem, você chega nos lugares, os menus, você pede assim, ó, pede a ponta com o dedinho. Tem aplicativo, tem tudo, como o fuxico de viagem. Falou, tem, tem. Dá pra se virar tranquilamente. Hoje em dia, não falar a língua não é desculpa aí pra lugar nenhum. Bravo! Você fechou. É isso mesmo? Não é. Não, é assustador, com certeza, Tininha. Eu falo, é, eu tava, eu fiz uma viagem, tipo, pra Tailândia, né? Tipo assim, eles falam muito, alguns lugares falam muito mal e porcamente o inglês. Também? Nossa! É, se você sair, se você for nas áreas bem turísticas, eles falam tranquilamente, né? Aquele, aquele inglês meio, né, quebradinho, mas fala. Mas, eu fui pra uns lugares que, cara, não, não tinha, não falava muito bem e você se vira, entendeu? O Rogério tá falando aqui, ó, Genebra fala francês, adoro Genebra. Você conhece um mundo? Uma viagem maravilhosa. Você conhece um? Bastante, graças a Deus. Quanto país você conhece? Olha, eu tenho que fazer as contas, mas são quase cinquenta, eu acho. De tudo! Quase cinquenta. Na verdade, não é, não é muito pra quem viaja tanto como eu. O problema é que eu gosto tanto de alguns lugares que eu volto muitas vezes, entendeu? Tipo assim... A igreja, por exemplo, quantas vezes você já voltou? Eu acho que é seis vezes. Seis vezes em cinco anos. É, e teve um ano que eu fui duas vezes. Você deve ter conhecido umas dez filhos ou quinze, viu? Na região jônica ali, você conheceu quais ilhas na região jônica? Na jônica eu conheci zaquintos, eu conheci kefalônia, leficada, paxos, antipaxos, corfu. Fechou. Botou só Itaca. É, se eu não fui em Itaca, é. Só não é. Eu acho que já passou das dez, né? Já passou das dez. Que algumas eu, na verdade, quando eu fiz algumas pequenininhas ali no caminho entre Míkonos e Santorini, eu fui de barco, na verdade, na época. Eu fiz um passeio de barco lá e a gente foi parando em várias ilhas. Então, mas assim, tem umas que eu quero voltar de novo, passar dia, tipo, na Axos. Tem muito lugar lindo aí na Grécia. Eu falo que eu podia ir todo ano passar o verão inteiro que eu tinha... O que acontece comigo. É por isso que eu não tenho coragem de viajar. Eu quero aqui na Grécia. Que eu sei que tem muito lugar pra conhecer. Com certeza, com certeza. É, tem muito lugar lindo. E eu volto pros lugares. Eu falo, tipo, eu não posso ir pra Grécia de jeito nenhum. Então, teve um ano que eu fui e que eu não ia pra ir. Eu falei assim, não, tô, tô do lado de cá, tá, 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 nós juntas. E aí, os meus amigos lá de Ius começaram a falar, como assim, vocês... E você tá aqui na Grécia e não vai vir aqui viajar, gente? E eu fui pra lá. Eu vi, eu passei uma noite em Ius. Só pra não dizer que, tipo, quando eu finalizei minha viagem, peguei um avião, fui lá, passei uma noitinha. E aí, fui pra... Amigos gregos, Cláudia? Hã? Você fez amigos gregos? São amigos gregos. É, amigos gregos. Eles têm casa lá, tem hotel, tem comércio, tem várias coisas lá. E vão todo ano. Então, tipo assim, a gente fez um grupo lá, tipo, uma família. Ai, que lindo, que lindo. E aí, eu sempre volto. E foi uma das coisas que provavelmente me fez apaixonar por Ius tanto. Foi exatamente o povo grego. Eu tava lá... É porque você conheceu o grego tradicional. Não o grego do turismo, que é que tá querendo vender, vender. Não, você conheceu uma família grega. Então, quem conhece uma família grega aí... Vamos lá, vamos cobrando aqui a nossa sugestão de 12 dias. Vamos lá. Vê aí. Porque o tempo eu não tô marcando, não, Cláudia. Você tem que ver aí. É, não. Daqui a pouco eles derrubam a gente. Então... Fala aí. Eu tava... Eu tava mostrando aqui, olha. Então, eu... Eu acho que, assim, tem que... Pra quem vai pela primeira vez, tem que conhecer os básicos. Atenas, Santorini, Míconos e Bota Ius. Aí, vamos lá dividir. Já temos quatro, né? Tipo, se você for Atenas, Míconos... Eu digo, vamos começar pelos mais fáceis, tá? Míconos, por exemplo, eu falo duas noites. Se você não quiser ir lá pra ficar no Tuti Tuti, Duas noites, pra mim, eu acho... Tá ótimo. Tá ótimo, entendeu? Santorini, dependendo do que você quiser, Duas a três noites. É o que normalmente eu recomendo. A não ser que seja assim, Ah, seu sonho, tô em lua de mel, Quero ficar só lá. Então, tipo, você fica mais. Quatro dias. Quatro dias. É. Tem bastante coisa pra fazer. Bastante passeios. Mas, é... E aí... E aí, eu diria, tipo assim, Uns três dias, umas três noites em Rio, Só por quê? Uma noite é pra você ver o pôr do sol de patos. Sim. Uma noite é pra você ver o pôr do sol De algum outro lugar da ilha, Que tem... Você sobe no topo de... De... Chora, né? E dá pra ver um pôr do sol lindo. E aí, uma outra noite, Pra você ver o centrinho de lá, assim. Mas pode ser duas ou três noites também. E pra dar um tempo de você não só conhecer as coisas, Mas você fazer um passeio pelas praias, entendeu? Então, eu diria, umas três noites. E aí, você pode botar, tipo, milos também, Que é ali pertinho, Se você ficar só nas cíclodes, né? Sim, entendi. Dá pra botar milos ou folhegrandos. Que aí, tipo, uma, duas noites em cada uma ali, Se você quiser. Milos, às vezes, eu aconselho duas, No mínimo, porque tem muita praia linda, né? É. Então, vamos lá. Mas aí, se você quiser... Fala. Seria Atenas? A gente tem esse roteiro aí. Tem Atenas, tem Míconos, tem Santorini. Vamos ver quantos que eu botei. Tem isso. Então, eu botei dois dias pra Míconos, Dois ou três pra Santorini? Você colocou dois ou três pra Santorini, né? Coloca três. Vamos botar três. Três. E vamos botar três pra eles. Três, seis, sete, oito. Aí, já acabou. Já acabou? Acabou? Não, mas tem. Oito, nove, dez, onze, doze. Aí, não dá pra ir pro outro lado. Quando você vem pra Grécia, Você fica quantos dias, mais ou menos, Cláudia? Então, eu já passei... Quando eu fui com a minha mãe, Que a gente passou a maior parte do tempo na Grécia. A gente passou dezoito dias na Grécia. Dezoito. Gente, que beleza. Então, eu já fui... Da primeira vez, eu passei cinco dias. Mas aí, eu só fui pra Atenas e Santorini. Já passei um outro... Já passei quase um mês com o meu irmão também. Um mês? Aqui na Grécia? É. Aí, eu fiz os dois lados. Eu fiz... Eu fiz as cíclides e fiz... Aí, foi quando eu fiz... Quando eu fiz Paxos, Antipaxos, Aquentos... Sim, sim. Porque tem que ser, né? Não dá pra você fazer essa... Eu penso assim, Cláudia. Não sei se você concorda comigo. Se uma pessoa tem dez dias, Na minha opinião, eu acho que ela deve focalizar só primeiro um grupo. É. Numa próxima viagem, Ou numa próxima oportunidade, Focar num outro grupo. Tô errada, Cláudia? Eu, pelo menos... Não, tá feito isso no ponto. É, porque se você fizer, Você tentar fazer em uma semana, dez dias, Dos dois lados, Você não vai conhecer nada bem. Você não vai conhecer o melhor... Você não vai conseguir passar um dia inteiro na praia. Entendeu? É. Então, eu falo... Eu tenho, na verdade, Uns leitores do blog, Que falaram, tipo... A gente não foi em nenhuma praia. A gente passou pelas praias. A gente ficou... Eu falo, como que você aproveita assim, né? Eu falo, eu gosto de ir. Eu vou pra isso. Eu passo o dia deitada na caminha, Ali de frente pro mar. Entendeu? Entrando, voltando. Entendeu? É porque... A gente fala... A Cláudia realmente conheceu a Grécia. Porque você se... Se você quiser só ir ticando, ticando, né? Aí é complicado. Então, ó. Dez dias a gente já gastou. Dois em Atenas, Dois em Míconas, Três em Santorini e três em Íos. Já foi. Ok? Se você quiser cortar um de Íos aqui E botar milos ou botar folhegrandos, A Cleide tá pedindo uma praia pra passar o dia. Depende de qual ilha que você tá, né? Tipo, isso tem Milópatas, Que é a praia que é, tipo assim, A mais acessível, né? Pra todo mundo chegar. Porque lá em Íos tem isso. Tem as praias que você chega de carro E tem as praias que você chega de barco, né? Ah, é? É. Tem Milópatas, Que é a praia que tem as caminhas na praia. Eles já têm... Tem agora a Cumbara, Que é uma praia que... Onde tem um... Um beach club super bacana. Eu adoro aquele esquema de caminha na praia. É muito bom. É muito bom. Mas vamos falar, então, tipo assim, Se alguém quiser fazer o outro lado. Vamos supor, Atenas, Aquintos, Leficada e Kefalônia, Que são as mais comuns, né? Isso. Então, é mais ou menos isso aí também. Tem que ser dois dias em Atenas, Pelo menos. Aí vai. Começa em Aquintos. Eu fiz o contrário. Eu fiz a Quintos. Porque a Quintos você tem mais voos, Normalmente, né? Sim. E aí, de lá eu fui pra... Leficada e Kefalônia. Eu vou ao contrário. Já não lembro. Mas aí você faz dois, 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 quatro, seis, oito. Isso aí já foi oito dias, né? Se você fizer dois em cada um. Tipo, bota três em alguma que você... Tipo, é... O problema da Kefalônia é que ela é enorme, né? Tipo... Você foi naquela gruta, né? Eu não fui na... Não conheço Kefalônia. Você acredita? Não. Conheci Kefalônia, mas eu não fui na gruta. Quando a gente tava lá, tava rolando aquele... O meu tene. O... O vento. O vento. E aí... É. E aí eles não estavam fazendo o passeio. Isso acontece muito na... Olha, gente. Essa é a Leficada. Essa praia em Leficada. É aquela... A praia principal de Leficada que eu tenho agora... Tipo... Você gostou de Leficada, Cláudia? O que você achou daí? Adorei. Adorei Leficada. É. Tem umas praias muito lindas. Tem aquela que, infelizmente... É... Que era uma super conhecida que teve o deslizamento lá. Que você não pode entrar mais, né? Então essa aí fica a mais conhecida. Mas as praias são maravilhosas. E essa aí dá pra você ir pra Grécia, né? De onde? De onde? É. Tem gente que começa por essa e depois faz... Faz o que falou, né? Depois faz os aquintos. Eu prefiro sempre começar por os aquintos. Porque eu falo já é o... O ponto. É, não. É normalmente a que a gente quer ver, né? Ó, a Blog Fuxico tá perguntando aqui. Como é dirigir na Grécia? Se é tranquilo? E o que precisa? É super tranquilo, super tranquilo. É, super tranquilo entre aspas. Peraí, vamos fazer uma aspas aqui. Tem umas ilhas. Eu falo os aquintos, por exemplo. É uma loucura. Se você sair do centrinho dele pra ir pra, tipo... Pro mirante do... Eu não sei se você foi dirigindo lá pro mirante. Pro mirante. Pro mirante da praia do Nafraia. É muita estrada. E tem uns lugares que você vai assim, né? Tipo, você tem que baixar o mapa. Não sei se nem o mapa vai chegar. Eu falo, minha dica. Minha dica pra todo mundo que vai pra Grécia. Baixa o mapa no offline. Porque tem lugar lá que não... Que o mapa não funciona. Não tem jeito. Boa dica. Boa dica. E você precisa de mapa. Primeira vez que tava lá. E tem umas estradinhas que é assim, né? Só passa um carro de cada vez. É uma loucura. Então, assim, a maior parte das ilhas é tranquilo. Mas tem algumas que é... Que tem umas estradinhas mais... Pra mim, a maior dificuldade pra dirigir foi em Míconos e Santorino. Que eu acho tudo muito estreito. Ih, travou. Travou. Foi aonde? Míconos? Míconos e Santorino. Dirigir pra mim é mais difícil. Porque aquelas... Santorino é... Não, em Santorino é muito trânsito, né? Toda vez que eu vou é muito trânsito. Eu já aluguei carro em Santorino. Já aluguei o quadriciclo. E o quadriciclo é ótimo. Tipo, se você vai pra pôr do sol, por exemplo. É mais fácil de estacionar, né? Porque a gente não consegue lugar de estacionar. Estacionar em Santorino. Exatamente. Só não pode beber. Beber com o quadriciclo não combina. Não pode. Não. Pode beber pra dirigir. Jamais. Não. Eu falo bom... Eu falo bom que, tipo... Quando eu fui com o meu irmão, por exemplo. Eu botava ele pra dirigir e eu, ó... Ia lá na Santo Wine. Aquele pôr do sol maravilhoso lá da Santo Wine em Santorino. Da Santo... É a degustação daquela, né? É. Quem for pra Santorino, super dica. Fazer uma degustação de vinho. Santorino tem umas vinícolas maravilhosas. Algumas dá pra você ver o pôr do sol de lá. A da Santo Wine, o pôr do sol é bem legal. Você já fez uns lives de lá, né? Inclusive, pôr do sol é fantástico. E tem uma uva que é da... É acírtico, né? É. Que eles fazem um vinho de lá também, que é só pra produção da ilha. Eles não mandam pra fora de Santorino, sabia? Ah, é? É. Porque tem uma... E é bem gostoso. É bem gostoso. A culinária da ilha, eu adoro fazer comidinhas, bebidinhas. Toda vez eu vou, eu sempre passo em alguma diferente. Eu já visitei umas quatro ou cinco vinícolas aí, que eu gosto muito. Mas a Santa é sempre que eu acabo levando o pessoal por causa do visual também. O que que se tornou inesquecível pra você quando se fala em Grécia? Pôr do sol em Ius. Não é nem pôr do sol em Santorino. Todo mundo fala por causa do sol em Santorino. Mas eu falo, depois que eu vi o pôr do sol em Ius, e eu vou... Uma pena, porque eu separei a foto aqui do pôr do sol pra mostrar. Não consigo, né? Não consigo, cara. Ela foi parar em algum lugar aqui que não mostra. Que pena. Mas é, mas é isso. Mas aí, pra gente falando lá pro pessoal que quer ir pra Jônicas. Aí a combinação. A Quintos, que falou na escada. E se você tiver mais tempo, aí junta Paxos, que aí você pode ver Antipaxos, que é maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem que voltar aqui e falar só dessas ilhas. E na verdade, lembra quando eu fui pra Antipaxos e eu li no seu blog? Litozinho lá, peguei as ilhas ricas. O que você achou? Você achou que eu menti em falar que o azul daquilo lá é uma coisa de louco? Não, eu falei, ah, não é possível. Não deve ser isso tudo, não. Tipo, depois de você ir a várias ilhas, você fala, nada mais que me surpreender. É ruim. Você chega na outra ilha, você toma na cara. Fala, te surpreende de novo. Porque aquela ilha é sensacional. Antipaxos, pra mim, entrou na minha... Nas minhas praias mais lindas do mundo. É, então eu concordo com você. Concordo mesmo. Porque quando eu ouvi, eu falei, gente, não existe. É muito. E essa foto que eu tinha colocado aí antes, inclusive, é de Corfu, que você tem que, na verdade, ou você passa por lá... Sim, sim. Peraí, tem um jeitinho de chegar. O lance da Grécia, às vezes, é complicado por conta de deslocamento, né? Você tem que planejar bem de onde você sai, pra onde você vai, pra você não perder muito tempo, né? Exatamente. E mais, faltou a gente falar mais alguma coisa, porque eu acho que a gente tá acabando nosso tempo aí. Cláudia, eu só quero agradecer por você ter aceitado o kit. Quero te dizer que você é, assim, a top, top da Grécia. E tô muito feliz em saber que você ama a Grécia, que você é apaixonada por Ius. Sim, eu também vou. A Grécia está aqui. Você é de Grécia lá e eu de Grécia aqui. Então, olha, a gente tem... A revista, ela tem a versão digital. A gente não tá conseguindo fazer entregas, infelizmente, por conta aí do coronavírus. Sim, mas só uma perguntinha. Se alguém quiser uma revista dessa aqui, mesmo sendo antiga, pode, né? Pode. Tem essa e tem essa aqui também, olha. Então, aí, pessoal, ó, se você quer... Aprendizemviajante.com Isso, é só falar com o Cláudia que você consegue uma revista na Grécia. Isso, tem roteirinho completo aí. E se você comprar digital, você recebe na hora. Cláudia, o que você acha quando os gregos fazem isso aqui? Você já sabe, né? Porque você está sempre na Grécia. É o repigar histórico dos gregos, de alma. É isso, Cláudia? É. Não, eu aprendi uma outra coisa também que é lindo, que é o agalhar, que é o abraço. Ai, o agalhar, exatamente. Os meus amigos lá sempre me falam, tipo, agalhar, aí é o abraço. É. A Grécia, assim, eu não conheço o mundo todo, nem de 50, 60 países como a nossa amiga Cláudia. Mas eu amo a Grécia, eu levanto a bandeira e eu fico muito feliz também de a Cláudia levantar essa bandeira. E 2021, vem pra cá, não é não, Cláudia? Com certeza. Quem sabe que eu conheço a mulher aqui de novo pra eu conhecê-la, ok? Vamos, com certeza, passear pela Grécia em 2021. Assim que reabrir os países, é aí que eu vou. É. Nós não vamos falar nada de quarentena hoje. Hoje é só Grécia, hoje é só coisa boa. Exatamente. Obrigada. Beijo. Ok? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.